Dominando os motivos, parte 19. No vídeo anterior, fizemos o motivo 1 mais 2 mais 4 mais 1. Qual é o próximo motivo? Seguindo a nossa regra, número maior que 1 da direita. 1 é maior que 1? Não. 4 é maior que 1? Sim. Então é aqui, bem nesse local que vamos mexer. Então, primeiramente, o número 1 fica normal. Número 2. E agora sim, 4 menos 1, 3. Quanto sobra? 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Para 8, 2. Então, o nosso motivo atual, 1 mais 2, mais 3, mais 2. Vamos escrever a forma tradicional, usando figuras rítmicas tradicionais, com os valores do livro Dicionário de Ritmo. Então, temos aqui a fórmula de compasso, 8 por 16, do binário 4. Temos aqui a cabeça da semicolcheia, cabeça da colcheia, cabeça da semicolcheia, cabeça da colcheia e cabeça da outra colcheia. Fechamento do compasso. Aste da semicolcheia, haste da colcheia, haste da semicolcheia, haste das duas colcheias. Bandeirola, unindo as semicolcheias e colcheias. E bandeirola, unindo as duas colcheias. Temos aqui a ligadura somando os dois valores. Somando o valor 1 com o valor 2, obtendo o valor 3. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 2. Execução apenas com a contagem. Pronúncia. Esse foi, então, o motivo 1, mais 2, mais 3, mais 2. Qual é o próximo motivo? Até o próximo vídeo!